Olá pessoas, antes de começar o vídeo eu quero dar um aviso importante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino, marcando a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Dessa forma você será notificado toda vez que for publicado um vídeo aqui no canal. Aguarde alguns segundos que a gameplay já vai começar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Gabriel Cabral. Estamos aqui no mapa navio 2.0, equipamos aqui o kit chorão pai, quero ver se os caras vão dar testa aí com o nosso kit. Agora já começou, o cara já começou ali no double kill, cadê ele? Ele está lá em cima, não está nada, ele está por aqui, olha ele ali. Olha o cara se escondendo, velho. Olha o cara, mano. Ele é fraco, velho. Está ali, olha, tem alguém ali, olha. Ah, velho, cheguei um pouco de HP ainda. Vamos largar a granada aqui. Granada! Olha, ele fica ali, ele só fica ali, olha, ele é fraco, olha, velho. Ele é fraco. Olha, ele só fica ali, olha, o lixoso. Opa, aí, papara o kill, velho. Está ali, olha. Nada aí, seu lixo, vá. Ficar de camper. Olha o outro. Ele está aqui, olha, está aqui, olha. Ah, não, papai, meu kill não, meu filho. Como, olha, esse lindo. O outro está aqui, olha. Olha, ele é fraco, velho. Só fica ali, olha. Só fica ali naquela rampinha. Cadê que ele vem para a trocação? Aí, eu vou ficar com medo. Vou ficar correndo. Seu fraco. Toma, morre aí logo, vai. Opa, isso, opa, o cara acertou tudo ali, velho. Aí, velho, 97, velho, do maluco ali. Vou largar a granada lá embaixo para ver se mata. Oh, shit, rapaz. Esse cara não quer morrer, não. É 13 de HP, tirei só o dele. Rapaz. Tem que saber o que está acontecendo. Oh, shit, olha a bala que eu tomei aí agora, rapaz. Olha, já mataram o Milk ali, já. Olha, olha. É aqui, olha. Cadê aí, seu... Seu apelão. Olha o outro aqui, olha. Toma. Bota a cara, eu quero ver as carinhas aí. Uai, granada no pé não, pô. Ah, velho. Se esse cara não mata, a gente ia matar dois ali, velho. Larga a granada aqui, ó. Isso, double kill, moleque. Olha o outro voando. Legadão, velho. Legal pra isso, velho. Pô, o cara, aquele cara legado ali que... Que atrapalhou a gente, velho. Cadê? Olha o outro ali, ó. Cara, não quer morrer, não, velho. Tá ali, ó. Toma, double kill. Uai, moleque. Legou ali, velho. Os dois passaram ali. Eu vou largar a granada lá, velho. Pelo menos tem que pegar em um, velho. Ah, sim. Eu tô ligado, rapaz. Já tem uns macetes, já. Cadê? Olha, olha. Tem um ali, ó. Ah, velho. Tomando pra sniper, velho. Mas o cara ali também tava... Parecendo um palito de fósforo. Não dá nem pra acertar ele direito. Fica aí, fica aí que eu vou por aqui, vai. Isso. Uai, meu irmão. Quanta gente ali, cara. Vamos largar a granada aqui, ó. Pega em um, pega em um. Ah, velho. Não deu, não, velho. Os caras tá tudo aqui, ó. Opa, isso, velho. Essa arma aí tem pouco dano, velho. É um pouco difícil de matar com ela. Olha, os caras tudo abastrados aqui, ó. Vem, toma, HS aí. Toma, double kill. Ah, velho. Eu queria levar esse carinha, velho. Eu queria levar esse carinha. Ele tava pedindo pra morrer, velho. Olha, não morreu na granada. Vai morrer agora, então. Olha o outro tomando um caio de palo, ó. Uai. Uou, velho. O cara é de um lado ali, velho. Toma a granada aí, vai. Não morreu pra granada, vai morrer na bala. Uai. Que cagada, vô. Bota a cara. Ah, velho. Isso. Cadê, cadê? Isso, 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 isso. Tá aqui, tá aqui. Oxente, rapaz. Não quer morrer, rapaz. Tô dizendo desde o início. Esse pivete não quer morrer, velho. Eu falei pivete assim na... Só pra descrever, tá ligado? Mas o nome dele realmente é pivete, velho. Que sorte, velho. Só morre. Ah, velho. Deixa eu passar, moleque. Deixa eu passar pra fazer meus kills. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem nada. Olha lá onde é que ele tá, ó. Bota a cara aqui. Pô, velho. Eu não tirei nada dele, velho. Já tem respawn de zero, velho. O cara não tomou nada, velho. O negócio tá tenso. Tá aí, Papa Kill, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou matar esse aqui, ó. Vou matar esse daqui também. Cadê o outro? Oxente, rapaz. Morri de onde aí, rapaz? Rapaz. Ah, sim. Ali é XM8, pô. Ali é XM8, vale a 100%. Mas vai morrer pra mim, meu filho. Morrer pra mim de qualquer forma. Isso. Bota a cara aqui agora. Ah, velho. Tinha outro lá atrás, velho. Dando cobertura. Vai tomar então aqui, ó. Isso. Pega ele aí. Pega ele aí, viu. O outro ali, ó. Ah, moleque. Vem, vem, vem. Isso. Pô, esse pigote tá atirando a gente do sério, mano. Vamos largar a granada nele lá. Cadê ele? O cara sumiu do de repente, mano. Isso. Tapa o kill do brother. Oxe, o cara de XM8 tava meio estrago, viu. Mas tem alguém aqui, ó. Sai daí, velho. Sai daí. Me deixa em paz. Não me trava, não. Oxe, não, velho. Olha o cara aqui em cima, rapaz. Ah, velho. Eu não vi ele ali, velho. O cara tá bem escondido, velho. Largar a granada na cabeça dele. Uh, ai, velho. O cara apareceu de repente. Vai morrer já na fonda. Toma. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos largar a granada lá, ó. Oh, não esconde não, meu filho. Bota a cara no sol. Com medo, velho. Ah, meu filho. Ó, o outro ali, ó. Não quer morrer. Toma. Opa, aí, papo o kill não, meu filho. Ah, velho. Esse... Esse rum aí tá onda, ó. Toma lá. Ó, o cara tá aqui, ó. O cara tá aqui. Já matou aqui o pessoal na nossa base. Ah, pivete. Na moral, velho, você tá... Tá estranho, velho. O cara não quer morrer de forma alguma. Vai aí, velho. Ah, agora sim. Ó, o outro. Atravessou aqui. Eita, Ron. Deixa eu matar aí, Ron, vai. Enche aí, Sala, vai. Sala tá começando a encher agora, mano. Bota a cara aqui, vai. Ah, pivete. Bota a cara, meu filho. Tá com medo, velho. Ó, o outro. Eita, ele é esperto, velho. Largou ali na proteção, e ó. Só choque, choque, choque. Ah, mano. Os caras se escondeu agora, velho. Eita, mano. Não dá pra disputar com o rifler, não, velho. Essa arminha aqui, isso é boa de perto. Eita, mano. Sai daí, velho. Pô, velho. O cara já tem um tempo certo, velho. Pra poder rushar. O cara tem noção, hein. Sai daí, mano. Sai daí, a sala tá enchendo, velho. Ah, velho. O cara apareceu. Oxe, não tirei nada, velho. Acertei ali, velho. Eu acertei no outro ali, não tirou nada. Só observa. Olha o outro. Outro legadão. Ainda morreu, velho. Opa, aí, velho. Isso. Ah, pivete. Oitenta e seis, velho. Quase você morre, velho. Toma lá, vai. Isso. Isso. Cadê? Ah, pivete. Você é muito cagão, velho. Toda hora eu deixo você com pouquinho, velho. Toma a granada aí, vai. Cara, não morre, velho. Olha o oitenta e três do outro maluco, olha. O negócio vai pegar fogo agora, vamos. Tem alguém aqui atrás, pô, velho. Eu sabia, velho. Eu vi logo o meu boneco se batendo, parecendo o boneco do posto. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem alguém aqui. Sabia. Saí daí. Olha, não tem jeito não, velho. Rapaz, o Ace tá difícil, velho. Vai ir, velho. O negócio tá tenso, velho. Largar um cara de tiro aqui, que nem louco, pra ver se mata. Ah, velho. Opa, isso, velho. Essa arma é um cocô, velho. Os caras tudo tomando bala ali e ninguém morreu, velho. Impressionante. Aí, velho. Pô, não vai dar pra gente pegar o Ace, não, velho. Que difícil, velho, com essa arma. Calma. Calma que dá, calma que dá. Calma que dá. Isso, moleque. Que você viu agora aí. Sai da frente. O voo não me trava agora, não. Agora é momento decisivo. Momento de decisão, velho. Calma, calma. Isso. Não, velho. Não era pra eu parar, não, velho. Ah, velho. 82, velho. 82, mano. Ainda arrumei a granada erradona, velho. Calma, calma. Calma, calma. Só acredita, só acredita. Ace, Ace. Calma. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui, outro. Outro. Eu preciso de outro. Outro de novo. Ah, velho. 83, velho. Pegamos o Ace ainda. Que sorte, mano. E olha só o freg do moleque. 74,41. Com essa arminha. Cê é maluco. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.